Esse vídeo aqui pessoal é sobre a chaminé aqui do hospital, como as pessoas vulgamente chamam aqui em Itapecuru Mirim, a chaminé do hospital. Há muitos mitos sobre isso aqui, mas na verdade, essa chaminé é o resquício da Constupan, que era uma indústria para produzir álcool a partir da mandioca aqui no Maranhão. Esse projeto surgiu porque o mundo estava lá no início dos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil era muito dependente do petróleo produzido pelos americanos. O governo Vargas resolveu estimular a produção de petróleo nacional, criando a Petrobras. Então, quando os americanos resolveram definitivamente entrar na guerra, todo o seu produto derivado de petróleo, eles usavam para o seu uso próprio, o uso interno, para abastecer sua indústria. Então, o Brasil, sem saída, resolveu investir nesse projeto aqui no norte do Brasil. Mais especificamente que no Maranhão. A Constupan, a priori, ela viria para a Codó. Então, houve uma intervenção política e foi trazida aqui para Itapecuru Mirim. Depois da construção toda do prédio, todo o maquinário, da chaminé, das caldeiras, tudo isso, o que acontece? A Segunda Guerra Mundial terminou, e o Brasil, ao invés de dar continuidade no seu projeto, resolveu deixar a fábrica aqui paralisada. A Constupan foi inaugurada aqui em 1947, o final mesmo. Há muitas imagens antigas na página Minha Bela Antiga Itapecuru e nos Facebooks aqui de Itapecuru Mirim. Eu não vou colocar aqui na edição do vídeo para que vocês pesquisem. Bom, toda essa área aqui, ó, era ocupada por caldeiras e pelo prédio da antiga Constupan. Atualmente é o Hospital Regional Adélia Matos Fonseca, aqui em Itapecuru Mirim. E desse período de tentativa de industrializar o Maranhão por meio da mandioca, aqui em Itapecuru, sobou apenas a chaminé, que está prestes a completar aí seus 90 anos. Bom, é um símbolo dessa história do Brasil e até mesmo mundial, mas que não há nenhuma referência, ou seja, não há um cuidado desse bem público aqui. Aqui é a sua fundação, por ser muito alta e ter muitas construções próximas, eu acredito que deveria ser feita uma análise, né, para saber como é que está a sua estrutura, se há risco de cair ou não, até porque naquela época, toda essa região aqui não havia casa. Agora está muito urbanizado, então, para qualquer lado que ela venha a cair, ou partes dela venham a cair, se isso ocorrer, então causaria risco à sociedade. Aparentemente, visto por um leigo como eu, em construção, está tudo normal, mas creio eu que deveria ser feita uma análise, né, por alguém especializado, um engenheiro, para saber como é que está a estrutura, a fundação, se oferece algum risco. Dadas essas informações, fica aí a informação principal, que é a origem da chaminé do hospital aqui em Itapé-Curumirim, que era da antiga Constuplan, ou seja, um projeto para transformar álcool e abastecer o mercado interno a partir da mandioca aqui no Maranhão. Então, dúvidas, sugestões e comentários, compartilhe aí abaixo no vídeo e na descrição do canal, pessoal. Até a próxima!